Esse daí, ele já tem uma experiência, ele foi pego agora, mas ele já tinha passagem pelo mesmo crime. Já chegou a dar um prejuízo aí de 200 mil reais com uma conta que ele abriu do mesmo jeito, usando documentos falsos, né? Falsidade ideológica, fraude. Vou conversar agora com a delegada, a doutora Maiana Rezende. Boa noite, delegada. Nesse momento aí, ele foi preso em flagrante porque o próprio banco desconfiou, o próprio pessoal da agência bancária desconfiou do crime? Exatamente. Ele, alguns dias atrás, havia comparecido na agência bancária e tinha deixado cópia dos documentos pessoais na tentativa de abrir uma outra conta. O setor antifraude do banco percebeu uma similaridade na foto do documento de identificação civil apresentado por ele em relação a uma outra conta que já havia sido aberta no mesmo banco, cujo débito já chegava a mais de 200 mil reais. Foi quando, então, nós fomos acionados e conseguimos confirmar que, de fato, os dois documentos utilizados na abertura da primeira conta e na tentativa de abertura dessa conta, de fato, eram falsos. E a verdadeira pessoa que aparece na foto desses dois documentos, na verdade, era o Wallace, que já possuía passagens criminais, inclusive, por tentativa de estelionato e também por uso de documento falso. Então, ele estava ali novamente para tentar aplicar o mesmo golpe. O que ele fazia? Depois que ele abria essa conta bancária, ele fazia empréstimos e também financiamentos e depois deixava a dívida lá. Quando o banco vinha cobrar, é claro, não vai achar essa pessoa, porque ou ela não existe ou ela existe, mas não é a pessoa que realmente aplicou a fraude. Agora, Silvia, a doutora vai explicar que nesse caso aí, a polícia está divulgando o rosto dele, inclusive tem a foto sem a máscara, justamente para que outras vítimas, outras pessoas que possam ter tido documentos usados indevidamente por ele, possam reconhecer, ou até uma loja, algum banco que veja essa foto. Então, o nome verdadeiro dele é o Wallace Pacífico dos Santos, ele tem 34 anos, Só que esse rostinho aí está ligado a outros nomes, né doutora? Exatamente. Depois que ele foi conduzido até a delegacia e autuado em flagrante por estelionato e também por falsidade ideológica, no desenvolvimento das investigações, nós conseguimos identificar outras três contas, além dessa outra, que foi aberta e dessa outra que foi tentada, né? Que supostamente foram também abertas por essa mesma pessoa. Há confirmação de que foram abertas de forma fraudulenta e suspeita que tenha sido aberta pela mesma pessoa. Além disso, nós conseguimos identificar outros seis processos cíveis de cobrança, possivelmente em decorrência das dívidas que foram feitas nessas contas bancárias abertas de forma fraudulenta. Ok, então muito obrigada pelas informações e fica aí, né? A dica para as pessoas terem bastante cuidado com documentos, quando perder, quando sumir, né? Foram roubados, tem que registrar a ocorrência para, no caso de futuros problemas aí, terem uma prova, né? De que esse documento foi roubado. Apesar de que hoje, né, Silvia, a gente já mostrou aí que as pessoas compram isso nas redes sociais, né?